Os suspeitos moravam em casas de alto padrão em condomínios de luxo. Alguns imóveis com piscina, pisos de porcelanato e móveis planejados. Segundo a polícia, os suspeitos integravam uma organização criminosa especializada em estelionatos e fraudes em financiamentos imobiliários. Uma quadrilha que estava solicitando financiamentos imobiliários com documentos falsificados. Esses documentos basicamente eram declarações de imposto de renda cujos bens e valores e imóveis eram maquiados pelo contador. Então, algumas dessas alienações fiduciárias foram creditadas na conta do proprietário. São casas em condomínios de alto padrão. E, posteriormente, os chefes dessa associação conseguiam fazer a baixa da hipoteca em cartório. A polícia começou a investigar a organização criminosa há cerca de um ano e descobriu que os suspeitos movimentaram cerca de 6 milhões de reais. Até agora, oito pessoas foram presas e três seguem foragidas. Entre elas, um contador. Além deles, a quadrilha era composta por laranjas e um contador. Ainda segundo a polícia, os investigadores também conseguiam lucrar com cartões de crédito. Com limites altos, os laranjas faziam compras em lojas dos líderes que recebiam a quantia em dinheiro. Em alguns casos, em uma variante do golpe praticado, havia uma superestimação dessa avaliação que puxava o financiamento para cima. Então, o valor que era transferido para o proprietário vendedor era um valor maior e esse proprietário estornava o valor excedente para o líder da associação. Então, em dois casos, ele obteve essa vantagem econômica de um milhão de reais, sendo também uma forma que ele praticava esse tipo de golpe. As investigações continuam e novas pessoas podem ser presas. A suspeita é que os gerentes dos bancos sabiam da fraude. A investigação conseguiu avançar para esquadrinhar ali uma parte desse grupo, mas pelo processamento dessas provas angariadas, já percebemos que esse grupo é muito maior. Tem mais operações financeiras que eles realizaram em outros bancos, tem mais pessoas que lavam dinheiro nessa associação, especificamente em relação a colaboradores do banco que eventualmente tenham participado.